O que é o Campeonato Carioca? O Campeonato Carioca 2011, Taça Canavá, sétima rodada no sábado, o América, o meu ameriquinha, passou um vexame, perdeu para o Vasco de 9 a 0 em Volta Redonda, no domingo Cabo Friense venceu Duque de Caxias por 2 a 0 em Cabo Frio, Polaria venceu Bangu por 1 a 0 na Rua Bareria, americano derrotou Volta Redonda por 2 a 1 em Campos. O Nova Iguaçu foi derrotado pelo Boa Vista em Nova Iguaçu, Flamengo venceu o Resende por 1 a 0 em Macaé, Botafogo empatou com o Macaé em 1 a 1 no Engenhão e o Madureira foi derrotado pelo Fluminense em Volta Redonda. E aí, o que você achou dessa grande novidade da Taça Guanabara foi o Nova Iguaçu jogando com o Boa Vista, o Resende era líder, o Nova Iguaçu tinha a chance de jogar em casa se ganhasse, ou empatasse, acho que ele jogava por empate, e o Boa Vista vai lá e ganha do Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu, com 3 gols do Max, ex-Palmeiras, é importante dizer isso, ex-Palmeiras, e do outro lado o Flamengo, mais de uma vez com um golzinho no final, e espero que o Ronaldinho deve estrear contra o Botafogo, deve estrear contra o Botafogo, tirou o Resende na sede final. E o Botafogo está tudo tremendo, vendo o Ronaldinho estrear contra eles. Meu Deus do céu! Mas eu acho que foi uma rodada, acabou sendo emocionante o Botafogo empatar com o Macaé, uma coisa inesperada, todo mundo, eu até falei esse dia que ele estava preparando para ter um fla-flu na semifinal, e inventeu tudo, acabou tendo o Botafogo e Flamengo e Fluminense contra o Boa Vista, que pela primeira vez chega na semifinal, parabéns. E o Botafogo tropicou no Macaé, né? Um a um lá no Engenheiro. O Botafogo é Messi nisso, o ano anterior, o ano passado ele foi campeão, o ano anterior, ele disputou também contra o Boa Vista, que fazia uma péssima campanha para fugir do Flamengo na semifinal, e perdeu para o Boa Vista, e aí pegou o Flamengo na semifinal e perdeu para o Flamengo. Mas o que você achou do Vasco, que estava só levando pancada, bater no América desse jeito, 9 a 0? Não, o Botafogo, esse faz parte dos mistérios do futebol, né? Vocês já ouviram um comentarista da Bandeirantes, o Neto, comentando que quando ele jogava no Corinthians, muitas vezes ele se organizava para derrubar um treinador. Então passa por isso aí, eu acho que o Vasco acabou não buscando a sintonia entre os jogadores, e acabar derrubando um treinador. Com a vinda de um novo treinador, você sabe que isso mexe com a moral do jogador, o Carlos Almeida, que parece que era laranja podre, foi embora, estreou no Grêmio já com derrota. Derrota, é verdade. E aí o Vasco soergueu, como diz, e aí está gastando tudo que não gastou durante o campeonato. Foi impressionante. Infelizmente já vem tarde para trás do campeonato, mas aí é a Taça Rio, né? O Vasco deve entrar mais a final na Taça Rio. Bom, com esses resultados, a classificação do Grupo 1 ficou a seguinte, o Flamengo é líder com 21 pontos, seguido do Boa Vista, que é o outro classificado, com 13 pontos. Se classificou com um saldo de gols na frente do... Não, não foi nem saldo de gols, chama-se gol aderente. Gol aderente. Mais gols a favor. Mais gols feitos. Fez 15 gols, enquanto o Resende, que também tem 13 pontos, fez 5 gols. Aliás, tem 9 gols a favor. E os dois tem um saldo de 4. Mas o desempate foi no antigo gol aderente. O 9-Iguaçu ficou em 4º lugar, foi uma pena. E o Resende ficou em 3º com 13, o 9-Iguaçu em 4º com 11, Vasco em 7º fora, Volta Redonda com 5, o Americano com 5, o América do Rio com 5, com 4 pontos, está em 8º lugar. E o América tem que começar a correr atrás, senão se bobear, acaba sendo rebaixado de novo. O Grupo 2, o Fluminense é o líder, com 18 pontos, colado com o Botafogo com 17. O Olaria ficou em 3º em 10, com 10 pontos. Bangu, 9. Duque de Caxias, 7. Macaé, 7. Madureira, 5. E o Cabo Frense encerra em 8º lugar com 4 pontos. Bom, as semifinais, Fluminense e Boa Vista no sabadão, lá no Engenhão, às 4h da tarde. E no domingo, às 5h da tarde, jogam Flamengo e Botafogo também no Engenhão. A pena desse jogo ser 4h da tarde, porque 4h da tarde está muito quente, que é o antigo, 15h, né? E, por coincidência, no dia 19, muda, volta o nosso horário. É bom atualizar os espectadores. De 19h para 20h o horário voltará ao antigo normal. Mas esse jogo a 16h, devia ser invertido, né? Devia ser no sábado a 17h, que seria 16h, e no domingo a 16h, que seria originalmente 16h. Pois é. Mas vai pegar um calor violento lá. Vamos ver o que acontece. Bom, e o Campeonato Paulista, oitava rodada, jogo de sexta-feira, o Santos bateu Noroeste por 2x0 na Vila Belmiro. No sábado, o Botafogo de São Paulo venceu o Santo André, por 2x0 lá em Santa Cruz. O Linense foi derrotado pelo Grêmio Prudente em Lins, 1x0. O Palmeiras, com muita dificuldade, venceu o Americano e no Pacaembu. No domingo, o Oeste, não é o Noroeste, é o Oeste, empatou com o Mogimirim em Itápolis. Bragantino, 2x, Ituano, 1x, Bragança, Paulista. São Bernardo, 0x, Ponte Preta, 1x, em São Bernardo do Campo. Mirassol, 3x, São Caetano, 1x, em Mirassol. Portuguesa, 2x, São Paulo, 3x, no Canindé. E o Paulista ficou no empate com o Corinthians, em 0x0, em Jundiaí. Nesse jogo, o que você achou do Santos e do Noroeste? Olha, tirando a goleada do Palmeiras na rodada... Qual goleada? É goleada. Onde? Onde? Ah, sim. Parece que você fez alguma coisa errada aqui. Mas o Santos não fez uma boa partida. O Placar acaba 2x0 sendo um pouco injusto, né? Até porque o Noroeste perdeu o pênalti. O Santos também perdeu o pênalti. Mas eu acho que o grande jogo da rodada foi São Paulo e Português. Um jogo bom. 3x2. Um jogo cujo nosso goleiro, artilheiro, Rogério Senna, fez o seu gol de número 98. Se aproxima da marca de 100. O 98º gol, que vai ser uma coisa inédita. Acho que o 100º gol dele vai merecer uma festa. Eu acho que o 100º gol de um goleiro é equivalente ao 1.000º de um atacante, pelas dificuldades. É verdade, é verdade. Até uma proporção favorável para o atacante, né? Mas, e o jogo do Corinthians, que durante o jogo do Corinthians e os comentários depois do jogo do Corinthians, só se falava da saída do Ronaldo. Ninguém falava do resultado. Pois é. Que foi péssimo para o Corinthians. O Corinthians deve estar com, eu não sei a quantidade, uma sequência muito grande de empates. Que é o pior resultado que existe. Agora, o Ronaldo para de jogar. Anuncia nessa segunda-feira a sua... Para de jogar dentro do gramado. Pelas nuances aí, ele deve ser um dirigente, né? Um agente FIFA, um agente esportivo. Porque ele tem uma credibilidade muito grande, mesmo contrastando com alguns procedimentos na vida dele. Mas ele é uma pessoa de credibilidade, uma pessoa que tem uma empatia fantástica. Pois eu sou palmeirense e gosto do Ronaldo. A coisa é de empatia mesmo. E é uma pessoa que circula bem no meio, né? E jogou na Espanha, na Itália, na Holanda, que são países com excelente futebol. Então, ele tem um trânsito muito grande e eu acredito que ele vai ter uma carreira muito boa fora. A única coisa que a gente fica triste é dele ter saído no momento errado. Ele saiu pelas portas do fundo, né? Entrou pela frente e saiu pelo fundo. E ele podia ter parado em momento melhor. Mas ele sai, mesmo saindo assim, ele sai como ídolo interessante, né? Eu acho, para o futebol é um momento triste, mas faz parte da carreira do futebolístico, né? É uma folha de serviço enorme prestada ao futebol brasileiro, ao futebol mundial. Eu acredito que todos os clubes que o contrataram tiraram dele o máximo. Ninguém pode dizer que o Ronaldo deu prejuízo. Até o Corinthians que ganhou. O Corinthians resolveu problemas financeiros com a vinda do Ronaldo. Verdade, verdade. E provavelmente vai continuar assim, né? Bom, mas tá aí, esse foi o top desse final de semana, que vai ser essa anunciada aposentadoria nessa segunda-feira. Bom, com esses resultados, o Campeonato Paulista ficou com a seguinte classificação. Palmeiras é o líder. O Palmeiras é o líder? Nem sabia. Bom, vou repetir, vou repetir aqui. Vou continuando aqui a nossa classificação. O Palmeiras é com 19 pontos. O Santos está em segundo lugar com 18. O Mirassol está em terceiro com 3 pontos. O São Paulo em quarto lugar com 15, seguido a Americana. O Corinthians está atrás da Americana com 13. Tem um jogo a menos, Corinthians. Lá embaixo estão Linense em décimo sétimo com 6. Santo André com 6 ao décimo oitavo. Grêmio Prudente com 5 ao décimo nono. E o São Bernardo com 5 faz o vigésimo lugar. Está aí, vamos ver o que acontece na próxima rodada. Que começa, tem um jogo pendurado. Tem um jogo da quarta rodada pendurado, que é o Corinthians e Mogi. Joga no Parque Caimbu nessa quinta-feira, às 10 para as 10 da noite. A nona rodada vai acontecer no sábado, com Americana e Ituano em Americana. Santo André e Paulista em Santo André. São Paulo e Bragantino no Morumbi, em São Paulo. São Caetano em Portuguesa no Anacleto. Campanella em São Caetano do Sul. Grêmio Prudente e Oeste em Presidente Prudente. No Domingão jogam Corinthians e Santos no Pacaembu. Ponte Preta e Botafogo de São Paulo em Campinas. Mogi e Palmeiras em Mojimirim. São Bernardo em Noroeste em São Bernardo do Campo. Mirassol e Linense em Mirassol. Tem um clássico aí, né? Corinthians e Santos. Eu ia falar Grêmio Prudente e Oeste. Corinthians e Santos. Corinthians e Santos é um grande jogo. Esse é um jogo desse, é bom pra testar como que as vezes... Porque você fica jogando com equipe, tida como pequeno, e acha que tá bem. Aí pega um clássico... Provavelmente o Santos já vai ter Neymar de volta. Deve ter. O Santos começa a disputar a Libertadores essa semana, então já começa a mesclar o time, né? E o Corinthians perdeu Roberto Carlos e Ronaldo. Quer dizer, perdeu uma dupla internacional. Você acha que o Corinthians consegue encarar bem esse... Não, o Corinthians não sentiu muito mal com a saída dos dois, até porque foi meio dosado. Eles já saíram lá contra o Tolima, né? No segundo jogo do Tolima. Então o Corinthians já absorveu isso. Com a vinda do Lietz, o Corinthians resolveu um problema de ataque que ele tinha, apesar de ontem, ter sido 0x0. Mas é um time em formação. O Corinthians perdeu muitos jogadores, né? Perdeu o Elias, perdeu o Bruno César, que vinha jogando muito bem. Foi pro banco. Ontem nem tava no banco. Quer dizer, são crises internas que vão ter que ser superadas, né? Mas o clássico é bom pra isso. Mexe com os times, né? Você falou bem. E estão voltando aos meninos, né? Que estavam jogando lá, sub-20. O Danilo, lateral-direita, é do Santos. Tem o Neymar. Tem um outro jogador do Santos. Tem um que tava no banco também. São quatro jogadores do Santos que estão voltando da sub-20. E esse ano o Ganso deve estar de volta. O Zé Lov, que tinha sido vendido, parece que fica até o meio do ano ainda jogando pro Santos. É, Zé Lov fica. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um breve intervalo. Já voltamos, vamos falar de Campeonato Mineiro. Tem a sub-20, tem Libertadores, Copa do Brasil. Ih, tem um monte de coisa pra falar aí. Voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com Itajubá em esportes. Vamos falar agora do Campeonato Mineiro. Na terceira rodada que aconteceu neste sabadão, o América de Teófilo Ottoni empatou com a Caldense em Teófilo Ottoni. E o Tupi venceu o Democrata de Governador Valadares por 4x3 em Tupi. E o Cruzeiro, esse foi o jogão, foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 4x3 em Sete Lagoas. No Domingão, o Guarani foi derrotado pelo Uberaba por 2x1 em Divinópolis. O América Mineiro venceu o Ipatinga por 4x1 em Sete Lagoas. E o Ful Norte foi derrotado pelo Vila Nova por 3x0 em Montes Claros. Mas Cruzeiro e Atlético... E o Ameriquim que deu certo, né? Esse Ameriquim é nosso, deu certo. Está em segundo lugar no Campeonato Mineiro. Mas o Cruzeiro e Atlético, a gente fala que o futebol é uma coisa interessante, como diziam, uma caixinha de surpresa, né? Sim. Se você lembrar o último jogo do Atlético e Cruzeiro, que foi lá no Sabiá, na Uberlândia, pela Copa, pelo Campeonato Brasileiro ano passado, você não lembra disso. Foi 4x3 para o Atlético, com 3 gols de Obina. Sim. Você vê a similaridade, né? 4x3 de novo, com 3 gols de centroavante, situações similares, jogos em campeonatos diferentes, como é que a história acaba se repetindo. São coisas, coincidências interessantes, né? Ó, Cruzeiro aos 47 e meteu a bola na trave. Quer dizer, é um jogo, para quem está assistindo, apesar que em Minas criou uma coisa interessante, que é o jogo de uma torcida só, que é um espécie do futebol. É uma forma de você fugir da responsabilidade de assegurar a segurança. Porque o jogo de uma torcida só é um jogo xoxo. Imagina o Atlético fazer 4 gols e não ter para onde vibrar. Então, eu acho que isso mata o futebol. O que tem que ser feito? Você garantir a segurança de quem está indo assistir o jogo. Esse é o grande negócio. E Minas está fazendo isso. Ontem foi o jogo da torcida do Cruzeiro. Infelizmente, o Atlético ganhou. Quer dizer, ficou ruim, né? Mas aí, o segundo turno é um jogo da torcida do Atlético. Você perde financeiramente, perde em emoção, né? O que você tem que fazer é educar a torcida. A torcida tem que aprender a ganhar e perder. Eu acho que é uma decisão péssima para Minas Gerais. Parece que só Minas tem essa situação. Tu acha que do jeito que o Tardelli está jogando bola, ele volta para a seleção? Ele não volta porque não tem regularidade. Ele não tem jogado bem, fez 3 gols ontem, mas não tem jogado bem. Ele tinha um gol só, foi para 4 gols. E até porque tem outro centroavante na fila, esperando a vez. Tem o Kleber, o Palmeiras, que tem sido muito falado. O Luiz Fabiano, que tem uma experiência muito boa na seleção. O Hulk, que o treinador bota ele para jogar aos 40 segundos do tempo. Como é que você vai avaliar um jogador entrando aos 40 segundos do tempo? Tu acha que o Fred volta para a seleção? O Fred, eu acho que tem um espaço muito grande. A mídia é muito favorável a ele. Então, por isso que eu acho que o Tardelli dificilmente vai ter chance na seleção. Até porque está fora do grande centro. Porque o grande centro, infelizmente, da mídia, está em São Paulo e Rio. Mas, e o outro, se ele tiver uma regularidade boa. Porque agora vem a Libertadores, que é uma grande vitrine. Logo vem o Brasileiro. Se ele tiver uma boa performance nesses dois campeonatos, Então, assim, o campeonato regional, eu acho que não projeta ninguém. Então, eu acho que tem quatro grandes centros. Eu acho que além de Rio e São Paulo, ainda tem Itália e Espanha. É verdade. Bom, tem Inglaterra também, mas é menos. Com esses resultados, o Campeonato Mineiro está com a seguinte classificação. O primeiro lugar está o Atlético Mineiro, com nove pontos. Em segundo, o América Mineiro, com sete pontos. Em terceiro, o Guarani Mineiro, com seis pontos. O Cruzeiro está em quarto lugar, com seis pontos. Lá embaixo estão o Democrata e o Governador Valadade, com um. Ful Norte, Caldense e Patinga, com um pontinho cada um. E para a quarta rodada, o que vai acontecer no sábado, o Tupi enfrenta o América de Teófilo Ottoni, em Tupi. O América Mineiro joga contra o Ful Norte, em sete lagoas. No domingo, o Cruzeiro enfrenta o Ipatinga, em sete lagoas. Caldense contra o Beiraba, em Poço de Caldas. Guarani de Minas enfrenta o Atlético de Minas, no Farião, em Divinópolis. E o Democrata de Governador Valadares enfrenta a Vila Nova, em Governador Valadares, no estádio do Mamutão. Só que o jogo Democrata e Vila Nova vai acontecer na segunda-feira. Aquelas coisas que a gente não entende. Aquelas tabelas loucas. Sub-20 sul-americano. Delícia. E aí, tu gostou? Você assistiu? Assisti. Inteirinho? Todo. Eu assisti inteirinho, acordadinho. Que delícia. Poxa vida, foi esse. Para mim não tem prato melhor do que ganhar do Uruguai e da Argentina. Infelizmente, os da Argentina, o prato azedou. É, foi azedo, mas vingou no Uruguai. Você sabe por que a gente acaba falando isso? Porque o Argentino e o Uruguai, eles aprenderam a jogar contra o brasileiro com intimidação física. Eles não jogam com a técnica. Você vê o Brasil perdeu o jogo com a Argentina, porque a Argentina bateu demais. O juiz foi parcial na expulsão do jogador brasileiro aos 4, 5 minutos do primeiro tempo. E o Brasil perdeu o jogo de 2 a 1, jogando até muito bem com 10 jogadores. Você vai jogar contra o Uruguai, uma final que o Uruguai já está classificado, o jogador do Uruguai só quer bater. Quer dizer, não há explicação lógica, porque eles têm técnica, não precisavam fazer. Eles começaram a bater e o brasileiro começou a jogar. E, como sempre, para o bem geral da nação, a técnica ainda supera a física. Deixa eu só passar aqui os resultados para o pessoal entender. Sábado, o Equador venceu o Chile por 1 a 0 e a Argentina venceu a Colômbia por 2 a 0. E no domingo, o Brasil... Não, é sábado para domingo, é o jogo de sábado que começa domingo. É, foi realmente, aos 10 minutos do domingo, o Brasil pegou de 6 a 0 no Uruguai, foi um jogo fantástico. Agora, aquele menino do São Paulo, o Lucas... Luquinha. Luquinha. Ele já é ídolo no São Paulo, adulto, né? Então, ele vai voltar com a corda toda, né? O cara, ele não tem, vamos dizer que ele não tem a elegância do Neymar jogando, mas ele é de uma... Ele tem uma força física muito boa, um arranque muito bom, força física boa. E o Brasil está feliz com essa geração, né? Ainda tem jogadores ainda para ser encaixado aí, mas você pega... Para mim, o grande cérebro desse time ainda é o Oscar, que é um jogador remanescente do São Paulo, que o Inter acabou pegando aquelas transações malucas, que eu acho que é o grande gênio do time. Ele e o Willian, que é do São Paulo, era do Grêmio Prudentes, o menino número 20. E aí você vê que o São Paulo é o mais bem favorecido com isso tudo, porque vota Lu, vota o Casimiro, vota esse menino que eu falei, o Willian, que estava no Grêmio Prudentes. E o menino que machucou também, que é o beco de São Paulo, o Bruno. Então, e o Inter e o Santos, cada um deu três ali dos titulares, quer dizer, o futebol brasileiro está bem servido. Está bem servido. Agora vamos falar da Libertadores. Fase de grupos, primeira rodada, na quarta-feira, o Fluminense empatou com o Argentino Júnior em 2x2. Vacilou, hein? O Fluminense na história não se dá bem com o time argentino, né? A própria Argentino Júnior, na outra participação do Fluminense, há alguns anos atrás, o Fluminense já ficou fora, perdendo para o Argentino Júnior duas vezes. Agora, nessa terça-feira, continua a Libertadores, já na primeira rodada, na fase de grupos, o Deportivo Tátira, eu vou falar dos jogos onde tem times brasileiros, tá? Até porque... Deportivo Tátira enfrenta o Santos na terça-feira, na quarta-feira, Cruzeiro e Estudiantes, e jogam em Sete Lagoas pelo Grupo Sete, o Emelec enfrenta o Internacional pelo Grupo Seizinho, no Equador, em Guayaquil. Na quinta-feira, o Grêmio joga contra o Oriente Petróleo, no estádio Olímpico, pelo Grupo 2, em... Oriente Petroleiro. O time é antigo, não é? Petroleiro. 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 Pela Copa Brasil, jogos de ida, primeira fase, começa a semana. Tem 60 jogos. Também eu vou falar só dos jogos onde tem os times assim... Com projeção, com mais projeção, né? Obrigado, obrigado. Essa aí... Isso eu vou falar todo... O Flamengo enfrenta o... Não é o técnico do Fluminense. Enfrenta o Murici, de Alagoas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O 13, de Campina Grande, na Paraíba, enfrenta o São Paulo. Esses jogos todos são na... Pera aí, deixa eu ver aqui. São na quarta-feira. Quarta-feira. Começa, como diz o amigo, começa a bagaça. Quarta-feira... Perdão. Quarta-feira, então, às 10 da noite, nós temos o Murici contra o Flamengo e o 13 enfrentando o São Paulo. Na quinta-feira, o Curitiba joga contra o Ipiranga, do Colosso da Lagoa, em Erechim. Então, tá aí. O Palmeiras não tem um jogo difícil também, não tem, né? O Palmeiras não joga. O Palmeiras já começa agora. O Palmeiras vai jogar lá no Piauí, acho que é. Ou não? Não, para não ser, não. Acho que nem agora essa semana não dá, não. Acho que não. Tem muito jogo, né? Tem jogo pra caramba. De repente tá aqui nesse boi, então... Eu imagino esses times aí, tipo, de Murici. O cara vai ficar o ano inteiro esperando uma Copa do Brasil pra aparecer, né? Agora vamos à nossa historinha. Tem o River Plate também, lá do Piauí. É, tem também. Acho que o Flamengo foi... Não, Botafogo, acho que vai jogar com o River Plate. Na outra você bota. Diz que tinha um casal itajubense fazendo um passeio em Roma, visitando a Capela Sistina. E eles andando na Capela Sistina, muito bonito. Você vai olhando, vai apreciando. E depois, a certo tempo visitando, eles avistaram no fundo da Capela um telefone dourado, muito bonito. Parecia de ouro. E chamaram o responsável lá, por cuidar da Capela, e perguntaram, escuta, que telefone que é aquele ali? Falei, aquele é um telefone que a gente fala com o Paraíso. Falei, é interessante. Mas pode usar? Pode. Paga, pode usar? Paga. Quanto? 100 euros. O cara falou, 100 euros? Muito dinheiro. Larga a mão. Falei embora. E continuaram passeando pela Itália e foram pra Milão. Chegaram em Milão, foram na Catedral do Ombro também, que é uma catedral muito bonita, muito visitada. E visitaram a Catedral e avistaram também um telefone lá no fundo do altar. E fizeram a pergunta pro professor, escuta, que telefone que é aquele? Falei, é um telefone que a gente fala com o Paraíso. Foi paga? Falei, paga. Mas quanto paga? 100 euros. Falei, não pode. E vieram embora. Não quiseram gastar 100 euros. Vieram embora para Itajubá. Chegando aqui, foram à missa na nossa igreja, Matriz da Soledade. E eles, após a missa, foram falar com o padre sobre essas curiosidades. E viram lá também, um telefone, no fundo do altar, e perguntaram, paga, paga, que telefone que é esse aqui? Paga, é que são telefones pra falar com o Paraíso. Todas as igrejas católicas têm um desse. Paga, é interessante, padre. E quanto custa pra falar? Falar que não custa nada, telefone é local. Ligação local é gratuita, rapaz. Mandou bem, gostei, gostei. Essa mandou bem. É a nossa Itajubá, rapaz. Essa é Itajubá, gostei. Essa mandou bem, mandou bem. Aqui é o Paraíso. Grande abraço a todos. O Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. E fique ligado. Fique com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.